Galera, vocês sabem onde é que eu tô? Sim, eu tô no apartamento que eu falei, aqui é a varanda, eu gravo vários vídeos aqui. Tem uma igreja aqui de baixo. É, aqui não precisa da luz mais. Ah, não tem isto. Tem cachorro no dia do celular. Gente, olha, olha, é muito massa. Tem alguns carros aqui, eu não posso mostrar. Eu moro no negócio, vocês sabem. Eu vou gravar muito vídeo aqui. Olha, aqui também, que é um lugar bem secreto e a gente vai gravar. Mamãe, eu tô gravando.